Olha só a felicidade da Larissa ao doar parte do seu cabelo para o Banco de Perucas da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Xancherê. A doação foi no ano passado e ela tinha 5 anos. A ideia surgiu depois que a Larissa assistiu uma reportagem sobre pacientes com câncer. E ela demonstrou interesse, ela viu uma menina que estava na reportagem sem cabelos e ela falou Mãe, eu tenho o cabelo tão comprido, eu podia cortar e doar o meu para essa menina que não tem. E daí a gente achou bem bonita a iniciativa dela, o gesto dela, de ter partido dela, esse interesse em doar o cabelo, já que estava bem comprido. A atitude também foi elogiada pelo irmão dela. Eu dou parabéns para ela por ter doado o cabelo e ter feito essa atitude, porque não é muitas pessoas que fazem isso. Sim, existem bastante pessoas no mundo, mas algumas pessoas em vez de doar o cabelo elas vendem. A minha irmã não, ela foi lá, pensou nas crianças e em vez de não cortar, ela foi lá, quis cortar o cabelo e ainda dou uma atitude bem bonita que as crianças fazem. Qualquer pessoa pode fazer a doação de cabelo para a rede feminina, desde que tenha no mínimo 20 centímetros. Depois que a pessoa atrasa sua doação de cabelo, até aqui na rede feminina, ele é encaminhado para uma voluntária de Joinville que confecciona todas essas perucas. É preciso cerca de 500 gramas de cabelo para fazer uma peruca como essa. Hoje a rede feminina de Xancherê conta com mais de 200 perucas, tanto em cabelo natural como sintético. Elas são emprestadas de forma gratuita a pacientes com câncer e acabam ajudando muitas mulheres a elevar a sua autoestima em um momento tão delicado. A pessoa quando recebe a notícia já fica bastante abatida. E com a perda do cabelo, às vezes fica mais ainda. Então isso faz com que a pessoa consiga sair de casa, não ficar isolada. Então com essa peruca ela consegue muitas vezes um cabelo muito próximo ao seu. Ela pode vir pegar emprestada a peruca, fazer o corte semelhante ao que você tinha. A rede feminina de Xancherê realiza um empréstimo de peruca a mulheres de toda a região. Para ter acesso é bem simples. Ela precisa vir até a rede, precisa ser pessoalmente. Ela chega aqui no banco de perucas, ela se identifica, traz um documento de identificação, identidade, um comprovante de residência para a gente saber para onde essa peruca está sendo emprestada. Mas lembrando que há necessidade da biópsia, da comprovação da doença. Para quem recebe a peruca é uma alegria. E para quem doa o cabelo, como a Larissa, é um gesto muito nobre. Gesto esse que ela pretende repetir. Vou deixar ele crescer e vou doar ele de novo.